E eu já vou lá direto para a redação com o amigo Salso Kinder que atualiza porque a campanha de multivacinação e poliomielite foi prorrogada, né Kinder? Então quer dizer, muitos pais ainda estão sendo aí chamados para levar os filhos. É responsabilidade do pai, né? Porque a criança não tem como ir sozinha. É isso mesmo, Samuel Sintra. Criança não tem como ir sozinha. A responsabilidade é muito grande. A campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação, que seria encerrada nesta sexta-feira, dia 9, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 30 deste mês. Desta forma, os pais ou responsáveis que ainda não levaram seus filhos de um ano a menores de cinco anos ou crianças e adolescentes menores de 15 anos para a atualização da carteira de vacinação terão uma nova oportunidade até o final do mês. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento foram imunizadas contra a poliomielite na cidade 12.223 crianças. As vacinas estão disponíveis em sete unidades básicas de saúde, as UBSs, sendo a do Leporace, Planalto, Santa Terezinha, Paulistano, Guanabara, Brasilândia e Parque Progresso. A campanha prevê ainda, Samuel, a imunização de crianças de um ano a menores de cinco anos de idade e objetiva também reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Melhorando a cobertura, conforme o calendário nacional de vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde, o público-alvo para a vacinação contra a poliomielite na cidade está em torno de 19 mil crianças. Samuel Sintra. Pois é, é importante que os pais fiquem atentos, então, é claro, é mais uma prorrogação que é feita até o final desse mês para que o pai tenha e leve aí o filho até a unidade básica. Lembrando que aqui em Franca, as unidades para aplicação de doses da vacina funcionam até às sete da noite. Quer dizer, pode ser depois do horário do expediente, então, levar aí os filhos para tomar a dose da vacina. O importante é proteger as crianças. As demais vacinas de covid, de gripe, também estão disponíveis. Você pode continuar seguindo aí o calendário, que é divulgado todos os dias nas páginas da rede social da Prefeitura. E a gente também, cumprindo com a nossa função de levar informação, traz aqui para você no JR23. E a gente também, cumprindo com a nossa função de levar informação, traz aqui para você no JR23.